Música Ora veja ai pessoal, vamos aqui para mais um game aqui no Grand Default 3 Vamos que vamos Aqui agora o nosso carrão Vamos nós Vamos nós Vamos nós mais uma missão Diablo Vamos nós Vamos nós Vamos nós Não bata Na minha puta Sim senhora Olha que Vamos nós 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 Quero que ele fica estacionado Vamos de aqui assim É essa Vamos lá dar porrada no gacho Vamos lá Vamos lá O que é que tu andas? Quer a espada? Olha a merda agora! Chega! Olha a merda agora! Depara! Ah vai por cima! Iê! Iê! Tem que bater as medidas no homem para que o homem fica fulo! Vamos para a JBS! Vamos! Vamos! Vamos que vamos! Aqui está! Este é uma missão super rápida! Ah! Estou a ver como é que é uma missão super rápida! Aqui está! Agora! Vamos esconder o carro! Ah! Eu vou tipo aqui ó, não é que isso? É essa Está o carro escondido Aí está a missão cumprida Minha senhora Mais uma missão cumprida Cadê? Ah pá, que ela acelera O nome do Zé Carvalho que está sendo Uma missão super rápida Tem que ser minhas ações super rápidas aqui É para o pessoal Não enjoar muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É esse Esse mesmo Vamos lá Vamos aqui Minha garota de Luigi Sim, salve Ok Vamos lá Rapaz Vamos ver se ficou gravado Não, não bata na minha Exatamente E hoje ficamos por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até à próxima Não se esqueça de like Partilhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau